Fala aí galerinha, beleza? Fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês as minhas impressões que eu tive do jogo do Assassin's Creed Syndicate. Eu peguei ele na promoção da Steam na Summer Sale, junto com a DLC do Jackson do Equador. Eu não tinha planos de estar jogando ele por agora, mas me deu vontade porque eu estava assistindo uma série, que é Painting Dreadful, que se passa em Londres nessa mesma época aqui. E achei interessante a ambientação do jogo, ficou muito show. A questão da Revolução Industrial, as pessoas nas fábricas trabalhando, a questão da exploração. E pra vocês terem ideia, até o Karl Marx faz participação aqui, bem engraçado. E o que eu achei do jogo? Ele tem uma dinâmica muito legal aqui, que agora você tem as gangs. A Londres está dominada por gangues. E você domina áreas no mapa, no caso aqui eu já dominei 100% aqui, das áreas. Você vai dominando os bairros aqui, e vai liberando as áreas. E quando você libera uma área que é dominada por uma gangue, aquele grupo ali começa... Aquela área é sua, que pertence a você, e você começa a ter o poder de recrutar as pessoas daquela gangue. São essas pessoas aqui. Esse com aleatório pela rua, você passa por eles. Se você estiver precisando, você chama eles. E você tem a opção de dar ordens pra eles, pra... Matar os policiais, ou... Pessoas de outra gangue que está atrás de você. E é bem legal. E você tem também as melhorias das gangues que você pode fazer. Por exemplo, você vai ganhando crédito no jogo e você vai melhorando a sua gangue. Pegando outro tipo de pessoas mais fortes, contratando atiradores da gangue. Eu gostei muito dessa opção. É bem... Dá uma dinâmica diferente pro jogo. É... Eu... Já fiz bastante coisa no jogo. Tô aqui na última missão. Eu tenho que... Me filtrar no palácio lá, pra... Acabar com o templário. É o Steric. Ok. Eles tão vendo ali que eu passei por aquele pessoal ali daquela carruagem ali. Eles são inimigos. São da gangue inimiga. Só que... Eu fiz uma melhoria. Que agora eu tô bem amassado no jogo. Eu tô sendo respeitado. Eles não procuram briga comigo. Mas se é no começo do jogo, você viu um cara daqueles ali, eles vêm atrás de ti. Então você tem que correr ou você vai pro pau. Né? E... Vou mostrar pra vocês aqui algumas das melhorias que eu... Que eu consegui. Tem que tá no chão. Aqui o meu inventário. Pô, mas eu não tô anônimo ainda. Ok. Deixa eu ver agora. Tá ok. Então essa arma aqui. Ela tá bem forte. Comparado com as outras que tem aqui. Se eu fosse usar e melhorar eu ia perder muito. Então essas duas aqui. As minhas são bem fortes. Tá? E... Você pode tá melhorando essas armas aqui. Com os créditos do jogo. É... O que mais? As armas de fogo também. Você tem uso. Eu não gosto de usar muito. Eu prefiro mais no Stealth mesmo. Usando as facas e... Nocauteando os inimigos. Praticamente nem uso. Mas tá bem equipada. Aqui tem as skins, né? Que você pode tá trocando. Aqui no caso são as cores do manto. Que você pode trocar. E pode trocar também as roupas, né? E cada roupa tem... Habilidades diferentes, né? Como vocês podem ver aqui, né? Diminuir dano corpo a corpo. Diminuir velocidade de detecção. E você escolhe uma roupa ou você pode melhorar ela ainda. Tá? Eu tô usando essa daqui atualmente. E as cores também que pode tá sendo trocadas aqui. No caso essa roupa aqui. Eu não sei se é um bug. Ou o que é. Mas ela não troca a cor. Mas as outras trocam as cores, né? O que mais aqui? As melhorias de gangue. Então aqui. Vocês podem ver aqui. Comprar carruagens para os rookies, né? Tem a opção que as carruagens ficam mais fortes. Tem a opção que você... A carruagem dos seus inimigos vai ficar mais fraca. Porque o cara que consertava a carruagem teve que sair da cidade. Né? Você aumenta o nível do pessoal da sua gangue. Eles ficam mais fortes. Ok? Isso aqui é outra... Outras melhorias legais aqui. Você compra isso aqui pra polícia não ficar linchendo o saco sempre. É... Mas eu sugiro vocês a investir nessa aba aqui de Vigarista. Porque aqui ele permite você estar ganhando bastante dinheiro. Você tem desconto a comprar armas. Você tem um cofre no trem. Eles... Você tem um esconderijo no trem. E... Você comprando aqui essas opções. O cofre do seu trem vai enchendo mais rápido. Vai tendo mais espaço pra você ganhar dinheiro. Você pode comprar pubs, né? Barzinhos no Unilondres pra você ter dinheiro. Você pode financiar campeonatos de futebol das crianças. Pra você ter mais dinheiro. Então... Investindo aqui é bem legal. Uma dica que eu dou pra vocês. É... Tem essa moeda do jogo. Esse Hzinho aí. Que eu tô com 100. Eu tava com 1000 e alguma coisa. Não gastem ele pra comprar dinheiro. Pra comprar essa moeda do jogo. Esses 3027. Não usem ele. Porque com ele vocês podem comprar, por exemplo, esses mapas aqui. Né? Por exemplo, aqui. Alimentos, deixa eu ver. Aqui. Desbloquear mapas. Você pode comprar esses mapas aqui. Dos Segredos de Londres. Que isso aqui não aparece no mapa, por exemplo. Né? Então, você compra isso aqui. Dinheiro. Você pode conseguir de várias formas no jogo. Então, eu errei nisso aí. Você participando de lutas, por exemplo. No clube de lutas. Você ganha 6 mil. Né? Pra fazer uma luta. Então, a dica que eu dou aí. Não... Não gastar o... Esses créditos. Reliques, que chama. Né? Pra comprar o dinheiro do jogo. Ok? O que mais? Deixa eu trocar aqui pro Jacob. Pra vocês verem como é que tá. Então, aqui o Jacob. Né? Já tá bem equipado também. Botei uma roupinha legal nele. Pode ver que minha gangue fica me seguindo aqui ó. Mas se eu quiser também. Eu posso mandar eles... E ir embora. Se eu segurar aqui eles vão debandar, né? Tá vendo? Eles vão embora agora. Tá? E durante a cidade você tá andando. Muitas coisas acontecem. Foi muito bem feito. Você tem o pessoal tocando músicas da época. Os violinos, né? E as músicas daquela época mesmo. Você vê... Você passa nos becos dos bairros mais pobres. Ou dos ricos também. Você vê... O casal se pegando. É... Tem ladrão pela rua que você... Tem que impedir pra você receber algumas recompensas. Né? Pegar os ladrões. Outra coisa legal que eu gostei também. É que quando você... Tem missões pra você libertar crianças das fábricas que estão sendo exploradas. E... Tem uma melhoria também. Que você... Começa a receber coisas das crianças. Aleatório. Vai aparecer crianças na rua. E elas vão poder dropar itens pra você. Que elas roubam de pessoas. Eu já consegui uma vez só. Mas eu consegui... Uma criança me deu 5 mil. Né? Então... É bom investir nessa melhoria também. Então... Tem as carruagens também. Eu gostei de você poder usar as carruagens. Tem o fast travel. Como sempre teve no Assassin's Creed, né? Você libera... As torres e você... Libera o fast travel, né? Mas eu gostei das carruagens também. É bom que você vê a cidade. Você vê opções também de fazer coisas. As vezes se você vê... Algum item que você quer, tá por ali. Então de carruagem você aproveita mais o jogo. Porque você simplesmente fazer o fast travel. Onde é isso aqui? Deixa eu trocar pra Eve. Eu gosto da Eve porque ela é mais rápida. Os golpes dela assim, ela é bem mais rápida. Cara, como eu entro nisso aqui? Nossa... Eu vou subir aqui pra ver... Ah, outra coisa que teve... Adicionar esse gancho. É muito, muito bom. Porque você não perde tanto tempo subindo... Nas coisas. Cadê? Como eu falei pra vocês... O pessoal tá tocando aqui, ó. Esse aqui, pra quem não conhece... Esse aqui é um hino... É um hino clássico de várias religiões. Tá? Então achei bem legal. Tem várias músicas clássicas que eles tocam pela cidade assim. Assim... Esse tipo de... De ambientação achei legal. Agora, a trilha sonora do jogo... Ela é meio nada a ver. As vezes você tá fazendo uma missão bem... Tensa e toca uma música que... Tipo, não tem nada a ver com aquilo. Então essa daqui é... Eu acredito que seja a última missão. A última sequência... Da missão, tá? Então vocês veem ali que tem... 250 de XP mais 25. E as recompensas... 4500 de XP mais 450. Esse extra, esses 25 e esses 50... São pra missões... Objetivos secundários dentro da missão. Por exemplo, faço tal missão mas não mate nenhum guarda. Ou não seja visto. Ou roube alguma coisa. Então... É quando você completa a missão 100% você vai ganhar esses extras aí. Tá? E você ganha ali o esquema, né? De cinto, de assassino. Tem alguns itens que eles precisam ser criados. E pra ser criados você precisa de algumas coisas, né? Que as vezes são esses esquemas, né? Pra você poder criar o item. E as vezes você acha esses esquemas abrindo baús... E missões você recebe. Tá? Então é por isso que é bom fazer tudo no jogo. Então pessoal, não vou mostrar a missão aqui. Vai ficar muito grande. Mas... É um jogo que eu recomendo muito. Eu não joguei o Unit. Porque tava... Pelo que falou, tava bem ruim. Mas eu vou pegar ele depois. Porque falou que já melhorou bastante. Mas... Dos Assassin's Creed. Esse daqui foi um dos melhores que eu joguei. Com certeza. A ambientação. Londres, tá... Muito bonito. Não deu pra mostrar aqui. Mas o clima, ele muda. Chove. Fica de noite. Amanhece. Tá bem... Então esse foi um videozinho aí. As minhas impressões desse jogo aqui. É bem difícil eu zerar um jogo. Eu acabo comprando e não zerando. Porque eu jogo mais Battlefield. Mas esse deu vontade realmente de jogar. E recomendo aí pra vocês. Tá? Depois falar um pouco rapidinho só da... Da otimização do jogo. Ele tá... Tá bem otimizado. Tá? Tá... É pesadinho. Se você usar os filtros no máximo. Mas eu tô rodando aqui em 2... Em 2.5K. Né? E com essas configurações aqui. Então eu tô conseguindo uma média aí sempre acima de 60 FPS. Tá bem... Bem legal. Ainda mais se você estiver jogando no controle. Fica bem suave. Tá? Então é isso aí. Valeu aí. Qualquer pergunta do jogo aí. Deixa aí. Que se eu souber eu vou responder pra vocês. Valeu.